Veja, por exemplo, o caso da aprovação do projeto das mãos limpas, das fichas limpas. Esse caso é um caso típico, emblemático. O povo está vendo que a campanha que foi feita em prol dessa lei, aprovou integralmente. A lei foi aprovada e não foi sancionada, mas certamente vai ser sancionada sem qualquer alteração. Nem que entre a de argumentando um tanto em vigor na próxima eleição. Mas não tem importância, é um primeiro passo para que se possa higienizar o Brasil. Para o nosso público conseguir compreender, esse agente político, deputado, ele tem o mesmo grau de importância para o Estado Democrático de Direito que um juiz. Então ele é eleito pelo povo. O juiz, ele pode, ele passa no concurso público se ele tiver ficha suja? Se ele tiver sido condenado por corrupção, por concussão, por malversação de dinheiro público? Não tem um certo filtro na magistratura para impedir que esse, que pode ser deputado, possa se tornar ficha? Pois é, a pergunta é bastante objetiva e interessante, porque muita gente não sabe da diferença. Eu me recordo quando prestei o concurso, veja bem, estamos falando da época dinossáurica do Estado. Mas em 1967, era obrigatório que se apresentassem, inclusive, os dados da Folha Corrida. Me parece, quer me parecer que para qualquer tipo de campanha eleitoral isso não é necessário. Agora, com isto, a triagem já dizia, se houvesse alguma mancha, não é possível, está eliminada até na triagem prévia. Acredito que o sistema continue o mesmo hoje. Não houve alteração. Então, em tese, em tese, porque sempre há numa determinada... Isso não é inconstitucional, doutor. Não, de qualquer maneira... Fala, olha, presunção de inocência. Veja bem, exigir uma qualificação positiva, não meramente, olha, não tem nada condenatório. É, mas veja bem, mesmo o princípio da presunção de inocência, tão bem louvado na última gestão da presidência do STF, esse princípio também tem que ser um pouco analisado com suma cautela, porque, como o próprio deputado que criticou os juízes disse que nós somos lentos, a presunção da inocência, se for aplicada integralmente dentro do conceito de presunção, demora anos para que seja estabelecida, em sentido contrário, porque tem que haver o trânsito. E as nossas várias opções recursais permitem que o trânsito se delongue, não é isso? Portanto, agora, pela lei específica das fichas limpas, não é isso? A presunção da inocência já começa a se estabelecer no segundo grau, na condenação mantida em segundo grau. Já está se entendendo que é necessário haver uma mitigação desse conceito, senão nunca haverá pessoas absolutamente puras sendo candidatas, porque, não, vamos aguardar a decisão final da última instância, quantos anos decorrerão? É joios de mais e trigo de menos, é isso? Então, eu acho que nós estamos agindo em todos os setores. O judiciário está exercendo uma pressão benéfica na sociedade, na medida em que ele, através desse tipo de controle, desse tipo de influência, e principalmente desse tipo de inspiração para a criação dessas leis, ele faz com que a sociedade se higienize. Essa é a minha esperança. Tá certo. Doutor, bem agora eu vou pedir licença para o senhor. A sua vez. Nós vamos para um rápido intervalo e estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo um bate-papo muito animado com o doutor Bianco, uma verdadeira aula de cidadania e justiça. Doutor Bianco, no bloco anterior a gente falou da incompreensão de setores, dos poderes, em especial do legislativo, em relação ao judiciário. Mas eu queria pegar um outro fiozinho da meada que o senhor deixou para a gente, que vem a ser a produtividade do magistrado. Hoje, cobra-se muito do juiz cada vez produzir mais, num ritmo que lembra até linha de montagem fábrica. O juiz tem que se especializar num determinado ramo do direito, o outro juiz naquele outro. Quando, no passado, a gente via o juiz quase que como um clínico geral. O senhor bem disse o juiz do interior que havia uma série de responsabilidades que ele era jogado sobre os ombros desse magistrado. Pergunto para essa população, para esse nosso telespectador, ao massificar esse juiz e especializá-lo tão precocemente, às vezes na segunda comarca ele já está numa vara especializada, a gente não abre mão de um profissional diferenciado? Porque hoje a medicina, por incrível que pareça, uma das carreiras que mais faltam na medicina é o clínico geral. É aquele cidadão que consegue ver o macro e do macro localizar o problema. Não corre o risco de fazer isso com o juiz, tentando fazer do juiz um funcionário de uma linha de montagem, de uma imensa engrenagem que pode se chamar justiça. Bom, a pergunta é muito objetiva, interessante, e a resposta eu não sei se saberia fornecê-la com toda a precisão dentro do meu mísero conhecimento de ordem prática. Mas veja, a judicatura surgiu há séculos e milênios atrás para se solver problemas. A arte de judicar é exatamente a arte de compor resistências. Antigamente, e esse antigamente ainda se prolonga no interior paulista e certamente no interior do Brasil, que os moldes não mudaram, o juiz ainda é um factótono, ele procura resolver de tudo, em relação a tudo, em todos os campos. Ele resolve desde o menor, que está abandonado, até o criminoso, que tem que ser colocado na cadeia pelo crime de onde que cometeu. Sem contar as questões que envolvam a parte patrimonial, envolvam as relações de família e mesmo as relações com a comunidade do qual ele é inegabilmente um líder. Maiormente no interior, porque no interior ele exerce a função de liderança e muito. Agora, já nas grandes cidades, eu nem vou falar da capital, isso aqui é uma megalópolis que realmente nos deixa felizes e ao mesmo tempo nos endoida. Tanto quanto eu, o eminente jornalista e entrevistador, bem sabe disso. Deixando São Paulo de lado, que é primos interpares, é um caso absolutamente à parte. Mas vamos falar das grandes capitais regionais, como Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, que são cidades e outras mais, Arassatuba, Araraguara, Santos, enfim, São José dos Campos, tem cidades de alta relevância no interior paulista, com padrão de vida de altíssima qualidade, que, portanto, merecem ser analisadas. Mesmo nessas cidades que já tem milhares, centenas e milhares de habitantes, infelizmente a especialização é necessária. Eu sei, eu me lembro bem, concordo com a sua acepção, eu tinha um médico de família, mas isso quando eu tinha meus 10 anos na Vila Mariana, bairro onde eu nasci aqui em São Paulo, e o doutor Dásio, que era o nome, nos visitava mensalmente. Essa era a função do médico de família, sempre nos visitando, porque nós éramos realmente os clientes dele, e sempre dedicando atenção e interesse a todos os clientes. Mas hoje mudou. Não há mais possibilidade de ir dentro de uma grande cidade, ou uma grande comarca, para usar o nosso jargão de ordem judiciária, não há possibilidade de se ter o juiz que atende com o balcão de retalhos. Nós temos que ter a especialização. Ela traz méritos, porque o indivíduo especializado domina o campo dele, coisa que a sociedade também exige. Porque hoje é necessário o domínio da técnica judiciária e da técnica jurídica, a aplicação da lei e o conhecimento da lei. Aliás, isso é uma coisa que eu me permitiria, com muita ênfase e muito prazer, sobre levar. O juiz tem que conhecer a lei, mas tem que saber aplicar a lei, porque conhecer a lei não é a mesma coisa que aplicar a lei. Eu posso conhecê-la perfeitamente bem e não sabê-la aplicar. E aí eu cometo uma deslealdade, eu cometo uma injustiça. E esse não é o alvo primeiro de qualquer magistrado. Então a especialização é benéfica, porque faz com que o juiz que atua naquela área de aplicação específica do direito conheça profundamente aquela matéria. E é maléfica, porque tira do juiz aquele abanágio que no interior o juiz tem de dominar em tese toda e qualquer tipo de ordem normativa que ele tenha que aplicar em todos os campos do direito teórico e prático. Mas eu não vejo outra saída. Mas o senhor não acha que esse prazo de maturação, porque no passado, quantas décadas o senhor precisou para poder se especializar? Mas o senhor bem disse, o senhor começou, foi para Bebedouro, Santa Fé, Cunha. Hoje a carreira está exigindo, o juiz ingressa na magistratura, às vezes três ou quatro anos depois ele já está em uma dessas cidades que ele precisa estar especializado. Eu pergunto para o senhor se essa... Nós não estamos exigindo muito desse jovem profissional, porque hoje a gente vê o senhor com um pote, se o senhor precisar sair do direito privado para ir para o criminal, o senhor vai conseguir se adaptar. Será que nós vamos conseguir isso desse jovem magistrado? A gente acaba de dar posse à magistratura de São Paulo a 98 novos magistrados. Será que a gente vai conseguir preparar tão bem, burilar tão bem? Porque esse profissional, doutor, ele é diferente de um advogado em que pese todo o respeito que a advocacia ou de um procurador ou do próprio membro do Ministério Público. Porque ele está julgando, dando a palavra final, a sentença, é o capítulo final na vida jurídica de uma pessoa dentro do Poder Judiciário, ele está dando essa palavra final. Será que a gente não está exigindo muito desse jovem profissional? Em tão pouco tempo? Bom, eu responderia com duas vertentes. A primeira é que, quando eu prestei o meu concurso, o concurso foi o 135º concurso da magistratura, do qual, aliás, eu me orgulho de pertencer, não apenas porque realmente a turma sempre foi muito agradável, como também porque um dos nomes mais preeminentes foi o atual ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Um homem de porte, de brilho e de garbo intelectual.